Nós sabemos que a defumação é poderosíssimo para limpar o ambiente, para quebrar as energias negativas, né? Nós vemos em muitas ritualidades, principalmente quando vai se iniciar uma gira, as pessoas utilizam ali aquela defumação. Para quê? Para limpar o ambiente, para fazer com que aquele ambiente se torne um ambiente equilibrado, para que a espiritualidade possa estar atuando. Nós sabemos que muitas das vezes nós temos determinadas energias que acabam atrapalhando o nosso dia a dia, né? E isso, a gente consegue eliminar essas energias negativas através da defumação. E hoje eu estou aqui e eu vou mostrar para vocês os elementos que vocês podem estar utilizando, tá? Lembrando que uma defumação você pode utilizar em você, você pode estar utilizando no seu lar, né? Porque muitas das vezes nós sabemos que tem pessoas que trazem determinadas energias, que acabam atrapalhando, trazendo o nosso lar a determinadas pessoas que chegam até mesmo próximo a determinadas plantas e aquelas plantas acabam morrendo. Agora você imagine no nosso campo áudio. Quantas energias, muitas das vezes, acabam se aproximando e dificultando o nosso dia a dia. Mas para isso, nesta noite eu vou estar falando e mostrando aqui para vocês as ervas que vocês poderão estar utilizando para defumação. E no final eu vou trazer para você, olha, uma sexta erva que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas tiveram acesso e hoje você poderá vê-la aqui, uma erva importantíssima, poderosíssima. No final eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? E essa erva que eu vou estar passando aqui e mostrando no final, ela pode ser utilizada não só para defumação, quanto também para banhos, viu? Para abertura de caminhos e muito mais que eu vou estar falando no final, quando eu estiver finalizando aqui com as nossas cinco ervas. Vamos lá, eu gostaria de mostrar aqui para vocês a primeira erva. Olha aqui, o nosso alecrim. Outro elemento, outro ingrediente, olha aqui. Nossa maravilhosa alfazema. Outro elemento que eu gostaria de mostrar, olha aqui, a erva doce. Outro elemento que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, olha aqui, gente. É o nosso anis estrelado. É um outro poderosíssimo elemento que nós podemos utilizar na nossa defumação. O anis estrelado, olha, campo áureo, energização, equilíbrio. E é fundamental nós estarmos utilizando para trazer o equilíbrio para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Essa energia, quando a gente utiliza ali na defumação, traz uma transformação no ambiente na qual essa erva estará atuando. Outro elemento que nós vamos estar mostrando aqui para vocês, olha aqui, minha gente. É o nosso famoso guiné. Esse é o guiné que tantos pretos velhos falam, tantos pretos velhos utilizam. Eu estou mostrando aqui ele, verdinho, tá? Mas quando você for utilizar numa defumação, você coloque esse, olha, o guiné para secar, tá bom? E depois, sim, na hora da defumação, você inclui o nosso guiné aqui na nossa defumação. Os pretos velhos, quando vão ali fazer sua reza, eles utilizam também o guiné, para você ter noção da força desta planta, do guiné. E na defumação, olha, seu lar vai ficar com uma energia maravilhosa. Saiba utilizar esses elementos que a natureza deixou em nosso benefício e é fundamental nós estarmos aplicando, olha aí, falei já as cinco ervas e cinco ingredientes que você pode estar utilizando. utilizando.